É só vocês colocarem, aqui está o corte, vamos pegar aqui, só para vocês verem aqui, aqui está o corte, o pedaço que eu fiz, isso aqui é algo que eu estou adicionando, para vocês poderem avaliar, ainda não está funcionando não, mas no futuro, talvez vocês vão poder avaliar as ferramentas, para eu ter uma ideia, o retorno, para eu ter uma ideia de qual é a ferramenta que vocês mais usam, qual é a ferramenta que vocês mais gostam, eu ter uma ideia de qual é a ferramenta que está sendo mais útil, vocês podem no futuro deixar retorno, você colocou aqui no texto, não tem segredo, colocou no texto, observe que ele vai ser ativado, ele vai desativar, está vendo, ele vai desativar, para evitar de ficar mandando, estou melhorando aos poucos, demora um pouco, porque quando você vai no chat de EBT direto, ele faz palavra por palavra, fica fazendo aqui, pingando as palavras, nesse caso, nesse caso, depois eu vou ver se eu consigo fazer ele ficar pingando palavras, mas aqui no momento, ele manda a resposta de uma vez só, então ele demora um pouco, lá você fica vendo a palavra sendo pingada no chat EBT, aqui eu estou colocando para as palavras serem direto, ele desativa para evitar de você mandar novamente, então você espera alguns segundos, ele pode demorar algum tempo, alguns minutos para ser ativado, mas está vendo aí, já ele respondeu, o botão voltou novamente a ser ativado, lembre-se que tudo isso que você mandar, isso vai ser descontado nas suas palavras, vai ser descontado nas suas palavras, e aqui ele mandou a resposta, está vendo, o formato, está vendo, aqui ele já errou, está vendo, aqui ele também colocou o Jorge Guerra Pires, mas esses errinhos vão acontecer, infelizmente, eventualmente, está vendo aqui, ele colocou, ele cometeu um erro, mas em geral, o aprendizado de máquina, então às vezes ele erra, mas em geral ele acerta, então muito provavelmente, vocês vão ter que fazer alguns ajustes finais, vão ter que ler o texto, quando vocês veem esse tipo de erro, que é bom vocês me desconsertarem manualmente, se quiser passar de novo, pode passar uma segunda vez, talvez funcione, ou talvez tente mais uma vez, mas lembrando que cada vez que você tentar, você vai ter um desconto nas suas palavras, mas no final é isso, no final não deu certinho, colocou a referência também para você no final, colocou no formato ABNT, que é Pires, está vendo aqui, está vendo o blog, que é o pesquisador, eu nem sei se esse é o formato, eu sempre fico confuso quando eu faço essas citações, se está blog, se está livro, se está artigo, aí cada vez, mas no geral o formato está mais ou menos, é importante que o formato seja pelo menos parecido com o ABNT, muito comum na ABNT colocar o primeiro nome maiúsculo, colocar a data no final, está vendo, agora está aqui, 2003, que é mais específico do ABNT fazer esse tipo de truque, então pessoal, eu acho que é isso, 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 eu acho que é isso,